O PL anunciou que vai lançar no próximo dia 26 a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. No sábado, o presidente esteve na sede do partido em Brasília, ao lado do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e foi num evento de filiação de novos deputados. E esse encontro aconteceu um dia depois da Polícia Federal fazer uma operação contra deputados federais do PL. O Thales Faria, inclusive, escreveu, acho que foi na sexta-feira mesmo, né, Thales? Falando que eles estavam achando que, inclusive, foi uma coisa pensada pelo Bolsonaro, amando do Bolsonaro essa operação da PF. Conta esses bastidores pra gente, Thales, e de que maneira vai ser esse lançamento da candidatura de Bolsonaro em meio a esse mal-estar que está rolando agora. Fabiola, você já viu um casamento de conveniência dar certo? Eu nunca vi. Eu acho que eles já estão se pegando e vão se pegar mais ainda no futuro. Não vejo chance de o Bolsonaro e o Valdemar darem certo. Dentro do PL é grande a desconfiança em relação a Bolsonaro e não sem razão. O Bolsonaro, em todos os partidos que entrou, sempre quis o comando da legenda. Ele saiu do PSL por causa disso, porque ele queria manter o comando da legenda e o Luciano Bivar não aceitou. E ele saiu, saiu achando que ia criar um partido dele. Não conseguiu. Aí ficou tentando, com outras legendas, dominar as outras legendas. Não conseguiu e correu o risco de ficar sem partido pra se candidatar à reeleição. Aí acabou aceitando entrar no PL e agora vai tentar tomar o controle do partido. Essa operação da PF foi vista, aliás, a PF tem sido tida como bastante manipulada pelo presidente da República, ao contrário do que era antes. Antes era um órgão de Estado, agora parece que a PF se tornou um órgão de governo. Então é natural que os aliados do Valdemar e o próprio Valdemar no PL fiquem desconfiados de que tem coisa aí. Muito embora esses deputados não sejam lá flor que se cheira. O Bolsonaro que se cuide. Eu já considero um milagre ele ainda se manter em segundo lugar nas pesquisas depois do péssimo desempenho do seu governo no combate à pandemia. como a gente falou agora com Gilberto Kassab, do desemprego, da situação econômica do país. O Bolsonaro pretende apostar tudo agora em ações populistas, que são ações caras para as fontes do governo. Vai estourar os cofres sob o olhar do ministro Paulo Guedes? E onde isso vai parar não é difícil prever. Se ele perder as eleições, vai entregar o país em cacos, quebrado para o próximo presidente. Se ele ganhar, olha, vai ser um arraso no próximo governo para ter que arrochar. E o Paulo Guedes está preparado para isso, para promover um novo arrocho. É o que ele acredita, porque ele acha que vai vencer as eleições e vai poder fazer o arrocho que ele sempre quis no início do próximo governo.